Bem pessoal, eu vou estar ensinando aqui vocês a atualizarem a máquina do Windows 10 para o Windows 11 direto da Microsoft, tá? E eu vou estar mostrando, não é forma ilegal nem nada, no próprio site da Microsoft. Eu vou deixar os links aí na descrição, é só seguir passo a passo, tá? Primeiro da Microsoft, ali no site deles, maneira de instalar o Windows 11. Aí, dá um resumo aqui, na verdade, precisa a máquina ter um TPM, tá? Que é um chip de segurança que tem nas máquinas, tá até escrito aqui, ó. As máquinas que não tem o TPM 2.0, pelo menos o TPM 1.2, tá? Elas não tem suporte, isso seja, máquinas, no meu caso aqui, notebooks a partir de 2018. Só que tem esse recurso. Porém, no próprio site aqui, ó, ela está ensinando, tá? Ela não recomenda, mas ela ensina uma forma de vocês estarem instalando aqui o Windows 11, mesmo que a máquina não tenha suporte, tá? Ela está deixando tudo aqui, eu vou estar explicando passo a passo. Então, vamos lá, aqui, esse link eu já vou deixar aqui, que é o direto da página da Microsoft. Então, primeiro, vocês vão baixar o programinha, que eu vou deixar o link aí, direto da Microsoft, que é a verificação de integridade. Vamos abrir ele. E aqui, ó, deixa eu fechar e abrir de novo, tá? Abrindo ele, ele vai fazer a verificação da sua máquina, para saber, tá? Se tem o TPM. Então, está falando que minha máquina não tem, tá? Não é detectada e também o processador não é suficiente. Vamos dizer assim, não é aconselhado, tá? Suficiente é, não é aconselhado. Aí está lá, tá? Lembrando que minha máquina aqui é um Core i7, terceira geração, 2.7, 16 GB de memória. Mas como não tem um TPM, tá? Ele não dá suporte para o Windows 11 via atualização. Porém, vamos lá, está fazendo. Baixa a ferramenta, deixa eu até fechar aqui, ó. Eu vou deixar para baixar a ferramenta do Media Creator, que vai também baixar... Opa, não é essa a instalação, não. Tá? Direto da Microsoft, tá? É o Media Creator agora o 11, tá? Uma coisa importante, tá? Dá para fazer o pendrive ou baixar em formato ISO, tá? Para estar fazendo essa atualização, não baixe em pendrive, tá? Porque a pendrive pode fazer a instalação em máquinas a partir do zero, tá certo? Então, eu aconselho a baixar... Para estar fazendo dessa forma que eu vou estar mostrando aqui, no formato ISO, tá? Que é o que grava em CD, tá aqui, ó. Tá no formato ISO. E eu vou estar explicando aí passo a passo. Vou deixar aqui na área de trabalho, como vocês estarem baixando, tá? Então, a partir do momento que abrir o Media Creator aqui do Windows 11, vocês vão abrir o... Ó, eu vou estar mostrando aqui o editor de registro. É só escrever aqui na lupinha, é... Regedit. Tá? Já vai aparecer aqui, ó. Editor de registro. Abrindo ele... Deixa eu mostrar aqui. Vocês vão em... Local Machine, tá? System. E aqui, ó. Setup. Correto. Essa pasta aqui, no setup, ela só vai ser criada a partir do momento que eu abri o Media Creator. Então, deixa eu baixar ali, ó. O Windows 11. Rapidinho baixa. E eu vou estar mostrando aqui pra vocês a minha máquina hoje, que está com o Windows 10. Vamos lá voltar. Tá aqui, ó. O Windows 10. E eu vou estar mudando ela ali, ó, pro Windows 11. Tá aqui, ó. O Windows 10 Pro. E eu vou estar fazendo a instalação pro Windows 11 e mostrando passo a passo aqui pra vocês. Então, deixa eu acabar de baixar e aí eu continuo o vídeo. Bem, pessoal. Continuando aqui, ó. Depois de eu baixar o formato ISO, tá? Aqui na minha máquina. Tá aqui, ó. O Windows 11. Tá? Eu vou... Eu vou extrair ele aqui. Tá? Então, eu coloco aqui, ó. Extrair para o Windows. Ele vai criar uma pasta do Windows. Tá aqui, ó. Já com os arquivos aqui dentro. Mas antes, eu tenho que fazer aquela modificação na chave de registro. Eu criei aqui... Eu vou deixar já o link. Eu vou estar mostrando aqui pra vocês. Deixa eu descompactar. Tá? Também esse daqui pra estar mostrando aqui pra vocês. Mas eu... Vamos lá. Eu vou estar mostrando passo a passo. Mas quem quiser o link do script ali de comando. Então, vamos lá. Mas a princípio é isso daqui, ó. Tá? A gente vai copiar esse nome aqui, ó. E criar uma chave de comando ali. Tá? Copiar. Mas eu já vou deixar aqui a forma manualmente, tá? A gente vai entrar em... Regedit. Ali. Editor de registro. Local Machines. System. Tá? Setup. E aí vai entrar aqui, ó. No Mo Setup. No Mo Setup, onde foi criado, tá? A gente vai clicar com o botão direito. Novo. Tá? O valor... Tá escrito até ali, ó. Vou deixar aqui atrás, ó. O tipo... O Reg Word. O de 32 bits. Tá certo? E vamos colar esse nome aqui, ó. Que eu deixei aqui, ó. Colar. Correto. E... Mudar o valor aqui dele pra 1. Tá? Esse é o passo a passo como tem que fazer. Mas eu já deixei aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Tá prontinho. Caso você não tenha paciência nem nada de fazer, ou medo... Deixa eu até excluir esse registro. Eu já deixei aqui, ó. Continuando. Eu já vou deixar o script ali de comando. Tá? Prontinho. Caso eu não queira fazer isso aí passo a passo. Tá? E nem consiga baixar, que eu vou deixar o link ali. Baixo. Clica aqui, ó. Registro. Sim. Tá? Já foi incluído o registro. Eu venho aqui, ó. Ele já tá criado aqui, ó. Tá? Tudo certinho. Já tá prontinho. Não esqueça. Aqui o valor tem que tá 1, mas clicou ali no script de comando, já vai criar certinho. Agora, vamos continuar ali o vídeo. Eu vou tá mostrando o próximo passo. Bem, pessoal. Continuando aqui, ó. Já posso tá instalando já o Windows 11? Calma. Ainda tem uma coisa bem importante a ser feito, tá? Então, vamos lá, ó. Onde tá o Windows aqui descompactado. Entra na pasta Sources. Vem aqui, ó. Tá? Deixa eu achar aqui. Tá? E se esses dois arquivos aqui, ó. O app. Riser.dll. Tá? Tem que ser deletado. Senão não vai dar certo. E esse aqui, ó. O app. Riser.rwc.dll. Tem que ser deletado também. Tá? Esses dois tem que ser deletado. Correto? Agora sim, posso tá instalando? Não. Uma coisa mais importante ainda. Depois que fiz tudo isso. Desativa a internet. Pra não ter nenhum problema de atualização, nem nada. Do Windows 11. Já que a sua máquina não tem suporte. Se tiver no Wi-Fi, desativa o Wi-Fi. Tá certo? Desativa o Wi-Fi. Como o meu tem placa de rede aqui, ó. Eu vou tirar o cabo. Mas, como o cabo... Tá um pouquinho difícil ali de eu tirar. Então, eu vou desabilitar aqui a minha... A minha placa de rede. Tá? Então, eu vou desabilitar. Temporariamente. Pra ficar sem internet. Nota que tem que ficar o globinho aqui. Tá sem internet nenhuma. Agora sim, eu vou fazer a atualização do Windows. Se vocês estão acompanhando aqui. Depois eu vou mostrar aí no final. Clica aqui na pastinha do Windows. Vem aqui em Setup. Aí vai ter três formas de estar instalando o Windows 11. Ele vai perguntar se você quer manter os seus arquivos pessoais e os programas que estão instalados. O segundo passo é manter somente os seus arquivos pessoais. Vamos avançar. E o terceiro caso é apagar tudo e instalar um Windows do zero. Eu vou... Como eu tenho vários programas, minhas pastas, tudo aqui. Eu vou colocar a opção pra mim poder salvar os meus arquivos. Pessoais e os meus programas, tá? Mas eu vou estar mostrando aqui onde altera. Uma coisa importante. Ele vai verificar aqui. Falar que a máquina não tem ainda suporte. Aceitar. Tá? E já vai começar a atualização. Aqui. Tá certo? Então, como está sem a internet, então ele já vai estar buscando aqui e já fazendo a instalação, tá? Daqui a pouquinho ele vai perguntar pra mim se eu quero manter os arquivos, se eu quero apagar tudo ou se eu quero somente os programas deixar minhas coisas pessoais. Eu vou escolher ali que eu quero a parte salvar tudo, tá? E continuar. Então, vamos esperar passar essa parte aqui e eu mostro pra vocês. Bem, pessoal. Continuando, ele vai falar aqui, ó. Tá? Esse computador não atende os requisitos, tá? Se quiser ler com calma, depois dá uma lita. Aí, tá? Eu vou colocar mesmo assim, aceitar. Ele vai verificar se tem espaço tudo no meu disco. Então, tá aqui, ó. Agora, vamos começar a instalação. Lembrando, tá? A internet tem que estar desconectada. Tá? E vamos lá, tá fazendo a instalação. Tá? E eu coloquei ali, mantei os meus arquivos. Tudo pessoal. Então, é isso. Tá? E depois que finalizar, aqui eu também finalizo aqui. pra vocês. Vamos lá, tá? Passo a passo, vocês acompanhando a minha máquina, instalando o Windows 11. Bem, pessoal. Na expectativa aqui, ó. Tá? Tá vendo? Agora ele vai estar finalizando. E daqui a pouquinho, na hora que finalizar, eu volto aqui no vídeo e mostro aqui pra vocês. Na expectativa aí do meu Windows 11. Tá instalado na máquina. Bem, pessoal. Eu acho que finalizou aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha. Apareceu ali. Igual o Windows 11 finalizando. E vamos esperar mais alguns segundos e a máquina já vai estar com o Windows 11. Aí eu libero aqui mais um vídeo. Não vou ficar esperando. Mas finalizou. Bem, pessoal. Acho que finalizou, tá? Isso aí, ó. Nossa. Isso depende de cada máquina, tá? Aí, ó. A minha demorou aproximadamente... É, cadê? Nossa. É muita coisinha aqui. Terminal do Windows. Nossa, que espetáculo. Ah, não. Aqui é o Windows. Que louco. Que louco. A minha demorou aproximadamente uma hora, tá? Pra... Pra fazer aí a atualização. Agora eu vou liberar a internet. Vou configurar tudo. Mas, olha isso. Eu nem sei mexer ainda. Bem, pessoal. Depois de alguns minutinhos aqui mexendo, tá? E aprendendo. Tá aqui, ó. A configuração. Tá? Eu vou trocar a minha máquina. Mas a princípio tá aí, ó. Mesa configuração. Windows 11 Pro. Tá? E tá aí, ó. Tudo funcionando. Peguei minha barra de tarefa. Aqui. Que tava aqui no centro. Achei estranha. Pode ser que eu acostume depois. Eu joguei lá pro canto aqui. Habilitei minha internet novamente. É... Coloquei... Habilitei as íncones aqui, ó. Que tinha antes tudo. Coloquei o papel de parede ali do Windows. 11 pra ir acostumando. E tá aí, ó. Então, agora aí mexer. Se Deus quiser. Eu aprender a mexer pra passar pros meus clientes. Espero ter ajudado aí vocês. Agora sim. Fica com Deus. Qualquer dúvida. Eu tô deixando todos os links aí embaixo na descrição. Uma boa tarde. Fica com Deus. E até mais. Ah, e o último detalhe, ó. Tô mostrando aqui, ó. Atualização automática. Tá atualizando. Aqui é tudo normal. Ó, já começou a atualização. Como sempre, é um padrão. E... Tá aqui. Eu vou colocar tudo. As atualizações. Eu vou deixar no automático. Então, a princípio, tá funcionando normal. Qualquer dúvida, aí eu vou tá postando aí futuramente. Por enquanto, agora é só e fui. E aí, ó.